Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, público aqui presente, também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pela rádio, quero também aqui parabenizar a Polícia Militar aqui de Capivari, toda a corporação pelo trabalho que vem desenvolvendo a nossa cidade, trazendo segurança, assim também como a Guarda Municipal, também temos guardas aqui municipais também, sejam todos bem-vindos, parabéns pelo trabalho. Senhor presidente, eu vou iniciar minha fala, até mesmo é uma cobrança até de alguns munícipes que marcaram até gente pelas redes sociais, com relação à Avenida Enio Pires de Camargo, não é novidade para mim, porque várias vezes já fiz comentários sobre esse assunto aqui na tribuna, mas vou reforçar, não só também pelo comentário nas redes sociais, mas também pela situação que eu vivi nesse final de semana na Enio Pires de Veículos, temos o Instituto Federal, até mesmo pensando na segurança dos alunos, na segurança, claro, de cada munícipe que mora naquela região, que utiliza esta Avenida Enio Pires de Camargo. Só para vocês terem uma ideia, depois que foi feito, teve aquela paralisação lá na região ali do Ribeirão ali, o vereador Tambu sabe muito bem dessa situação, e foi colocado algumas lombadas na Avenida Enio Pires de Camargo, mas as lombadas estão praticamente sem sinalização nenhuma, e você passa a noite, assim, em torno de 10 horas da noite, meia-noite, enfim, a noite, período noturno, você não consegue enxergar as lombadas, não consegue enxergar as lombadas, quando você vê, você dá aquela freada meio brusca, né, a gente que tem criança pequena, aconteceu comigo, assim, não consegui visualizar mesmo, quando você vê, está em cima. Então, eu peço aqui ao setor de trânsito, para poder fazer uma iluminação, melhorar a sinalização dessas lombadas na Avenida Enio Pires de Camargo, eu acredito, a gente que é morador aqui da cidade, que circula ali, frequentemente, né, acaba mesmo assim se deparando com essa situação, imagine uma pessoa, às vezes, que vem de fora, entra nessa avenida, pode acontecer até mesmo uma fatalidade, porque as lombadas não são lombadas tão suaves assim, então, é uma situação que precisa melhorar ali na Avenida Enio Pires de Camargo. Então, eu solicito ao SEMU Trânsito, aí, para que faça essa melhoria na sinalização. E também, quanto à questão da iluminação, Capivari arrecada mais de 2 milhões por ano com taxa de iluminação pública. Então, nada melhor que essas taxas de iluminação pública, se é investido em iluminação. Como foi já praticado em gestões anteriores, que gastou-se, investiu-se mais do que arrecadou. Investiu-se mais do que arrecadou, na época da gestão de Campas. Essa, aqui, pelo menos, não estamos vendo investimento nenhum. Não estamos vendo investimento nenhum. Se arrecada. Inclusive, teve aumento de mais de 400% na taxa de iluminação pública. É, tivemos mais de 400%, alguns casos de 400% de aumento na taxa de iluminação pública. E não estamos vendo melhorias. Uma parte, Matheus. Só um minutinho, Valdir. Só para me completar a minha fala. E se a questão é... Até eu já fiz uma colocação. Vou repetir essa colocação novamente aqui. Uma sugestão. Eu acredito, se for pela questão do que arrecada, não é problema financeiro. Mas, se for problema financeiro, o Desenvolve SP, o mesmo que fizeram lá o financiamento da arena, multiuso, que mais de 5 milhões lá, que está lá, vai virar um elefantão branco, que é mais, que fizeram o próprio asfalto aqui do Distrito 2, DIC 2, também do DIC 1, que é o Desenvolve SP, um banco de fomento. Ali existe uma linha de crédito específica de financiamento para iluminação pública. Então, se o problema é dinheiro, que eu entendo que não, mas se o problema for dinheiro, faça então esse financiamento nessa linha de crédito aí, pega essa linha de crédito na Desenvolve SP, vamos fazer a iluminação pública da ANPIRES. Faz tempo, desde a legislatura passada, estou comentando isso, estou passando essa sugestão. Parece que não quer, está esperando quantas vítimas serem ceifadas, porque já aconteceu vários acidentes e mortes na ANPIRES de Camargo. Então, tem essa possibilidade. Então, o que eu vejo? Estou vendo que é falta de vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Não é possível. É falta de vontade, porque tem condições de se fazer. Pega a linha de crédito, meu Deus, vamos fazer a iluminação, é importantíssimo essa melhoria na Avenida ANPIRES. Pois não, Valdir? É, realmente, Matheus, eu pedi a parte, mas já para reforçar mesmo o seu pedido também, fica aqui o pedido desse vereador também, que eu venho, muitos munícipes me procuraram até esses dias e vêm procurando há muito tempo a questão lá da ANPIRES, que é, realmente, Matheus, a ANPIRES temos que tomar providência o mais rápido possível na questão da iluminação pública ali. A prefeitura tem que fazer um projeto e tem que iluminar, porque tem muitos bairros ali, muitas pessoas que utilizam aquele local a pé, e ali à noite, realmente, é perigosíssimo aquele local. Fica aqui o reforço desse vereador. A questão da taxa de iluminação, Matheus, é 8% do consumo da pessoa que é cobrado. Então, por exemplo, se aumentar o consumo da pessoa, aumenta a taxa de iluminação. Mas, pela lei, a taxa de iluminação tem que ser cobrada 8% daquilo que a pessoa gastou. Isso é uma questão de esclarecimento nessa questão. Não, mas você pega, vai lá atrás, vai pegar o projeto de lei, você vai ver que houve um aumento, sim, de quase 400% na questão da tarifa, do percentual da tarifa, sim. Houve esse aumento de 400%, sim. A arrecadação, inclusive, saltou. De um milhão e pouquinho ali, já subiu mais de dois milhões ali. Então, muito mais. Aí, claro que também vai variar bem com relação ao consumo, como você está citando. Mas, em questão de referências, se você pegar o projeto de lei, o vereador Nelson Soares lembra muito bem, né, Nelson? Que aumenta-se um valor gigantesco a diferença aí em percentual. Então, fica aqui essa cobrança desse vereador e solicitar, né, que se faça alguma coisa, né? Vamos colocar secretariado aí para trabalhar, não é possível. A gente sabe que o prefeito não vai fazer tudo sozinho, né? Mas tem as secretarias para isso, para auxiliar o executivo, né? Auxiliar o prefeito. E, às vezes, eu sinto e vejo isso que também falta, no meu ponto de vista, falta comando, né? E falta também um pouco aí do secretariado se mover, se movimentar para tentar agilizar, colocar algum projeto na cidade. Porque eu queria saber, que canteiro de obra que tem na cidade de Capiluari? A não ser alguns recursos que são destinados por verbas específicas, que, no caso, das creches que estão sendo construídas. Tirando isso daí, pode ser que, de repente, tenha algum outro que está, né, não estou lembrado agora, mas, se tiver poucas obras, Capiluari está com poucas obras. Não tem canteiro de obra. É complicado, lamentável. O poder de investimento em Capiluari está comprometido, lamentavelmente. Em falar de, essa semana também eu fui procurado, inclusive hoje, a gente recebe quase diariamente reclamação com relação à área da saúde, né? A gente vê que a saúde em Capiluari está um desastre e tal, uma situação lamentável. Desde material, né, que a gente citou há pouco tempo aqui, que estava com problema de falta de materiais para fazer exames, frascos, estava faltando frascos, até mesmo material de reagentes para poder fazer alguns tipos de exames. Também, agora, está faltando, além de medicamentos também, que é constante a falta de medicamentos no posto de saúde central. Não só no posto de saúde central, também nos demais postos, né? Também, agora, está faltando fita para medir a glicemia. Então, uma pessoa que me ligou hoje, ela falou assim, ó, eu não sei mais aonde recorrer, porque a situação está lamentável, né? Está uma situação caótica a saúde em Capiluari. Vai pegar medicamento, não tem medicamento. Agora, precisa pegar a fitinha para fazer a medida de glicemia, não tem a fitinha de glicemia. E ela citou que, no caso, o esposo dela, ele é diabético e o Dr. Guacir sabe muito bem que quem é diabético, que já está no nível de insulina, tem que fazer a medição constante para poder fazer a aplicação do medicamento. Então, ela falou, como que eu vou fazer o controle se eu não tenho como saber como que está meu nível de glicemia? Então, ela reclamou. E aí, ela citou também um caso. Nem todos, é que às vezes a professora, mas tudo tem que ser do posto central? Porque, ela falou, que o esposo, ele é aposentado. A aposentadoria, quem todo mundo sabe, aposentadoria, hoje os aposentados sofrem, porque é uma aposentadoria muito pequena. E acaba não tendo dinheiro suficiente para depois comprar um medicamento, comprar essas fitinhas. Então, ela pedindo socorro. Está pedindo socorro com relação à área da saúde, porque está passando por muitas dificuldades. Então, a gente veio aqui, mais uma vez, cobrar o departamento, cobrar a prefeitura, o prefeito, para tomar a providência. Já passou quatro anos com o problema. Vamos esperar mais quatro anos. Até ela falou, precisa passar rápido esses três anos e meio. Falou isso para mim. Porque disse que não aguenta mais. Se eu estou exagerando isso aí, então, vá, faça uma pesquisa popular aí, uma pesquisa de opinião pública, da saúde pública de Capivari, para ver se eu estou exagerando na minha fala aqui ou não. Bom, outra situação que eu quero estar comentando aqui. Semana passada, eu citei com relação ao alto número de funcionários que a prefeitura chamou em concurso. A gente não sabe da real necessidade de ter se chamado ou não essas pessoas. Enfim, 554 pessoas só na gestão do prefeito Rodrigo. No meu ponto de vista, é muito alto. É muito alto e compromete totalmente o poder de investimento do município. Não é à toa que estão passando por essa situação. Falta dinheiro para tudo. Falta dinheiro para tudo. E agora, uma coisa lamentável, que a gente sempre falou, todo mundo sabe que a Secretaria da Educação é o departamento que mais tem recursos financeiros, porque é obrigatório se gastar no mínimo, é obrigatório se gastar no mínimo 25% do orçamento na área da educação. Mas nós estamos numa situação tão caótica, a administração do município de Capivari, que os funcionários de algumas escolas, de algumas creches, estão tendo que fazer venda de pizza para poder arrecadar dinheiro, para poder comprar material até mesmo de papel higiênico. Olha que situação. Eu recebi uma denúncia, o que eu estou citando aqui é uma denúncia de uma funcionária, de uma funcionária que está cansada de querer ficar pegando carnezinho aí para ficar fazendo venda, aí para poder arrecadar dinheiro, para poder comprar esses materiais, que é obrigação no município. Como que pode deixar faltar papel higiênico na escola? Às vezes na creche falta luva descartável na creche, como já vi reclamação em outras ocasiões. Então, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Estamos perdendo totalmente o comando. Parece que está um... O município de Capivari é um trem que não tem rota, você está andando, você não sabe para onde vai, de tanto que a situação está... Tantos problemas. Tendo que funcionários ficam até mesmo entre eles, fazendo uma colaboração entre funcionários para levar na escola, para não deixar faltar alguns materiais necessários. São denúncias, reclamações de funcionários. Não pode acontecer uma situação dessa. A Secretaria da Educação não pode se passar em uma situação caótica dessa maneira, deixar faltar o básico. Tem que parar com essa história de fazer rifa, sei lá o quê, fazer algumas coisas para levantar dinheiro ali nas escolas. Se tiver que fazer, é em favor dos alunos, para benefício dos alunos. Mas não ali na questão da instituição, que isso, material descartável, material de limpeza, é obrigação do município, é o mínimo. E está faltando. Gostaria de uma parte? Pois é, Valder. Saber que num passado não tão longínquo aí, o prefeito Luiz Donizete Campassa adquiriu três escolas, com essa sobra do recurso da educação. Com certeza. Muito nos entristece. Exato. Adquiriu alguns prédios e que ainda construiu escolas. Aqui não vim construir nenhuma. A única que veio foi a creche Branil, que foi doada pela empresa Branil. Foi cedido totalmente pela empresa Branil. Então, a educação está parada no tempo. Olha lá se não está regredindo. Em certas situações, em certas ocasiões. Então, não pode faltar esse tipo de materiais nas escolas municipais. E a secretaria parar com isso aí, fazer com as escolas aí, os funcionários tenham que ficar fazendo, vender pizza aí, fazendo algum outro tipo de movimento para arrecadar dinheiro, para poder complementar esses materiais que são materiais básicos, que o município tem por obrigação de manter. Então, fica essa cobrança aqui. Esperamos aí medidas que possam ser tomadas para acabar com essa situação aí. Só para finalizar, presidente... Peço para o vereador Matheus concluir, que já deu tempo já regimentar o seu vereador. Já vou finalizar, presidente. Eu fui no bairro Castelano e hoje a gente recebeu algumas reclamações, fazemos algumas visitas lá no bairro Castelano. Fomos recepcionados por muitos moradores ali do bairro. E uma das reclamações também, voltaremos a falar na semana que vem, é com relação com a parada do Cata Cacareca. Mais um projeto que ajudava a população de uma forma ou de outra. e o município parou, cortou. E agora os munícipes estão reclamando da paralisação do Cata Cacareca. Então, voltarei a falar na semana que vem. Obrigado, boa noite a todos.